Olá a todos que acompanham as redes sociais da RedeTV, eu André Lucena e Elcio Mendonça vamos informar vocês sobre a demissão do técnico espanhol Domenech Torren depois das duas goleadas sofridas pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, 4x1 para o São Paulo, 4x0 para o Atlético Mineiro, o espanhol sucumbiu. Já era algo esperado, né Elcio? A gente já conhece bem o que acontece no futebol brasileiro, né? É esperado tendo em vista o futebol brasileiro, que é uma máquina de triturar técnicos, ele tem pouco mais de três meses no cargo, um estrangeiro, que veio, aprendeu o que é o futebol brasileiro, se adaptar num momento totalmente atípico, um calendário recheado de jogos, jogando quarta e domingo, com viagens, com problemas de corona, perdeu jogadores, outros por lesão, então era esperado por se tratar do Brasil, mas não é aceitável, dá a impressão que o Flamengo não sabia muito bem quando foi buscá-lo, e que ele estava procurando. Dá a impressão que queria um passaporte europeu e ia correr atrás dele. O Torrento é um treinador que entende muito de futebol, ele é um especialista, trabalhou muito tempo com o Guardiola, é um começo numa carreira de treinador, trabalhou nos Estados Unidos, agora no Flamengo, mas eu acho que ele merecia um pouco mais de tempo, até porque é um campeonato atípico, você não tem tempo para treinar, você viaja muito, você tem muitos desfalques, é um calendário totalmente novo para ele, um campeonato totalmente novo, apesar das goleadas, o Flamengo está em cima, está brigando pelo título, está nas outras frentes também, Libertadores, Copa do Brasil, é claro que um clube desse tamanho tem uma pressão enorme, vindo do que foi Jorge Jesus ano passado, uma temporada totalmente fora da curva, é normal que a pressão seja alta, mas eu vejo como uma decisão equivocada por parte do Flamengo. Eu concordo com você, Elcio, e a gente lembrar que ele também, como você disse, vários desfalques, usou essa molecada, colocou o Hugo, o goleiro, colocou vários outros jovens e foi contratado dia 31 de julho, três meses e poucos dias aí no comando do Flamengo, no total foram 26 jogos, 15 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, várias delas por goleada, sofreu aquele 5x0 contra o Independiente Del Valle, 42 gols marcados e 36 sofridos, no total 63,8% de aproveitamento. O Flamengo anunciou que o Maurício Souza, do Sub-20, vai comandar a equipe interinamente, lembrando que já na quarta-feira agora, 9h30 da noite, tem o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil, o jogo contra o Racing, primeira partida de ida, que vai ser na Argentina das oitavas da Libertadores, é só no dia 24. Então o técnico que chegar agora vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar, não é muito também. E agora, será que vai atrás de outro gringo ou vai satisfazer a vontade da torcida que está pedindo incessantemente Rogério Ceni do Fortaleza no comando? É uma decisão complicada. Você pega o Palmeiras que fosse o Abel há pouco tempo, quanto tempo o Palmeiras foi atrás de treinadores, recebeu vários nãos, é um mercado totalmente atípico, até pelo calendário que a gente está vivendo, pela pandemia, será que vai conseguir trazer um estrangeiro? Qual estrangeiro? Irá porque tem um passaporte estrangeiro? E entre os técnicos brasileiros, eu gosto do nome do Rogério, para mim hoje, entre os brasileiros, é o principal treinador, faz o grande trabalho à frente do Fortaleza, mas eu pergunto, está à altura do projeto do Flamengo? Já teve um desafio dessa magnitude? Porque treinou o São Paulo, era o primeiro trabalho da carreira dele, não foi tão bem, porém que o São Paulo também é um moedor de técnico de seis meses. De seis meses, São Paulo que não ganhou título desde 2012, então, essa rotatividade de técnicos é normal no São Paulo. Foi para um cruzeiro bagunçado, a gente viu o que acontece com o cruzeiro dentro e fora de campo, também não deu certo. Será que ele está à altura desse projeto do Flamengo? Porque o Flamengo hoje é o principal time da América do Sul, nem só do Brasil. E a gente vê o Palmeiras, que é um time praticamente do mesmo tamanho, a dificuldade que teve para atrasar um treinador, será que o Flamengo vai conseguir repor a altura? Será que não era melhor ter pensado um pouquinho antes dessa troca? Então, veremos os próximos capítulos, mas é uma troca que, apesar de esperada por se tratar o time brasileiro, eu acho equivocada e eu não faria isso. Comprovando que os times não têm convicção no trabalho, difícil você ver um técnico permanecendo de janeiro a dezembro, nesse caso a temporada vai acabar em fevereiro, mas é muito difícil. O Palmeiras, desde 2013, não deixa um técnico durante toda a temporada. Agora, com relação ao Rogério Cine, eu acho que ele vai pensar muito bem em Elcio. Tudo bem que ele já não tem mais aspirações com o Fortaleza até o fim da temporada, mas ele já fez essa troca pelo Cruzeiro e se arrependeu na época. Ao mesmo tempo, será que durante a carreira dele ele vai conseguir um elenco tão bom como esse do Flamengo? É difícil, né? Porque o Renato Gaúcho também, eu acho que não trocaria o Grêmio de maneira nenhuma agora para ir para o Flamengo. São os dois principais nomes entre os treinadores de clube. Você tem o Tite na seleção, que é um nome incocável, ninguém vai buscar lá no momento. Mas é interessante ver isso como a carreira do Rogério Cine. O que ele vai optar? Porque ele teve uma decisão no Cruzeiro, claro que era um outro momento, era um outro clube, não tinha o elenco do Flamengo, não tinha estrutura, nem o mesmo momento. Mas é difícil você trabalhar no Flamengo. E por melhor que seja o trabalho no Fortaleza, ele revolucionou o Fortaleza, é o maior treinador tricolor, tirou o time da Série B, foi campeão da Copa do Nordeste, faz uma campanha muito boa na Série A, brigando até com o Libertadores, porque pode abrir oito vagas na Libertadores. Não é absurdo achar que o Fortaleza pode brigar com uma vaga. Então é claro que o Flamengo é um degrau acima na carreira dele, qualquer treinador gostaria de trabalhar no Flamengo, mas é um momento complicado, porque ele vai chegar já numa fogueira. Qualquer treinador que assumiu o Flamengo, vai ser comparado com o Jesus, o que é um erro. Porque o que aconteceu ano passado, totalmente fora da curva, nenhum treinador vai repetir isso, porque pegou todo mundo de surpresa no Brasil. A metodologia... Começou mal também. Começou sendo eliminada a Copa do Brasil, tomou aqueles treins do Bahia. E eu vejo o Jesus, ele trouxe um modelo de futebol diferente, que é um jogo de intensidade, parecido com o que o São Paulo faz, mas ainda mais vertical. E aquilo tomou de assalto o futebol brasileiro, as pessoas não estavam preparadas para aquilo. Tanto que nesse ano, antes do Jesus sair, não teve o mesmo desempenho, na volta da pandemia, por exemplo. Sofreu contra o Fluminense, e o Fluminense tem um elenco mais modesto, um time mais modesto, mas muito bem organizado pelo daí. Então o Flamengo sofreu. E as pessoas vão se adaptando, é normal. Quando você tem a novidade, até as pessoas entenderem o que está acontecendo, é normal que você tenha essa vantagem. Então você já não tem mais ninguém saindo tão de perto dos outros. Você só vê, a gente trabalha no campeonato, está todo mundo juntinho. Mesmo quem tem técnico estrangeiro, põe para o poder, como o São Paulo, que traz uma metodologia diferente, mas aos poucos isso vai ficando um pouquinho mais comum no Brasil. Você consegue entender melhor. Então o que o Jesus fez no ano passado, esquece. Não vai ter tão cedo, tem ali um cometa ralha, vai passar. Eu acho que até por isso ele saiu, ele saiu ali por cima, porque ele falou, vai que eu não vou conseguir isso de novo. Eu também acho. O convite da Europa mexe com o treinador. O Jesus, ele já foi treinador do Benfica, ele volta para a terra dele, volta por cima, ele saiu de lá por falta de mercado, por exemplo, foi treinar na Arábia Saudita, de lá veio para o Brasil, e depois volta com muita moral. O Cudeia agora no Internacional tem uma proposta de salta de viva, luta para não cair na Espanha, não é um time de topo de tabela. Mas é a Europa, o campeonato espanhol sabe que se fizer um bom campeonato, pode migrar para um clube maior, pode migrar para uma outra liga, porque sejamos sinceros, o futebol europeu está no patamar acima, você tem três, quatro ligas que realmente são maiores que a brasileira. Então isso chama atenção. E é claro que a gente vai ver isso acontecer com os estrangeiros, porque eles têm mercado. Então nada impede com o São Paulo, no que vem e saia, por exemplo. Vem uma proposta do time internacional, e o leve, como fizeram com o Jesus, como vai acontecer agora com o poder. É interessante também essa movimentação de mercado. E o mercado europeu, o mercado do mundo inteiro, vê esse futebol brasileiro sendo triturador de técnicas também. Então o gringo que vem para cá, ele já pensa duas vezes também em Vila, né, Elson? A gente agradece a todo mundo que ficou aqui conosco. Opinem aqui embaixo, né? Qual é um bom nome para substituir aí o Domenech Torreino Flamengo. E acompanhem mais informações nas redes sociais da RedeTV. Música Música